Uma manifestante resolveu galgar, as barreiras tinham sido criadas pela polícia, enfrentou precisamente os agentes, eles desceram para deter esta manifestante e nessa altura a situação descontrolou-se. Os restantes manifestantes resolveram ajudar, deitaram completamente abaixo as barreiras. Aliás, neste momento, aquilo que separa os manifestantes do Parlamento é um cordão policial, porque essas baias que existiam foram completamente postas de lado pelos próprios manifestantes e neste momento o cenário é este. São milhares de pessoas à porta da Assembleia da República. Neste momento houve-se o hino nacional, tem sido cantado por diversas vezes. É um hino que intercala, ora, com as palavras de insulto com o Governo e muitas vezes também é um enorme apelo às polícias para que se juntem aos manifestantes. Não tenho qualquer dúvida que estamos a viver um momento que vai certamente ficar para a história. Como podem ver, a praça está cheia e eu quando olho para o meu lado esquerdo continuam a chegar centenas e centenas de pessoas que já não cabem aqui às portas da Assembleia da República. Neste momento o cordão policial é muito grande, mas sinceramente eu tenho dúvidas que possa aguentar a força destes milhares de manifestantes sem intenção for subir para as escadas aqui da Assembleia da República. Nesta altura impera, felizmente, um bom senso. Os manifestantes, vários, apelaram ao controle das emoções. Aliás, não se pode dizer que foi a polícia que controlou os ânimos. Foram claramente os manifestantes que entre eles foram apelando para que houvesse mais calma. Apelando que é preciso lutar, mas que é preciso fazê-lo de uma forma pacífica. E foi dessa forma que a situação, que inicialmente se descontrolou, acabou depois por ficar novamente mais calma. Mas certamente que este episódio aqui às portas da Assembleia da República estará muito longe de terminar. Porque a quantidade de pessoas que continuam a chegar aqui a este local é imensa. Eu tento olhar para o final da rua e só vejo muitas, muitas pessoas a chegar. Muita gente que se quer juntar a este protesto aqui na Assembleia da República. Não se pode dizer que esta iniciativa de vir até aqui foi espontânea. Na verdade, ela foi durante a semana, várias vezes, debatida nas redes sociais. Muitos apelavam que depois de chegarem à Praça de Espanha, os manifestantes pudessem vir aqui até à Assembleia da República. Aliás, muitos diziam e pediam para que pudessem trazer uma tenda para ficar aqui a pernoitar, aqui às portas da Assembleia da República. Eu vou pedir ao Pedro Carpinteiro que mostre então a imagem que eu dizia há pouco. Como podem ver, continuam a chegar os manifestantes. Mais e mais e mais. A polícia, que estava em força, obviamente, nesta manifestação, que supostamente deveria terminar na Praça de Espanha, de repente começou a circular em velocidade pelas estradas de Lisboa para, o mais rápido possível, poder criar aqui este cordão policial. E a situação neste momento é esta. São dezenas de polícias, mas milhares de manifestantes que vêm com os seus cartazes, onde eles dizem, estou triste, os outros criticam a troika, criticam o governo. Há quem peça emprego porque estudou vários anos. É esta a voz do povo. Povo que traz nas mãos bandeiras de Portugal, que canta o hino, que pede justiça, que dizem que não são como a Grécia nem o querem ser. É esta a voz dos portugueses que saiu neste dia, que eu repito, certamente ficará para a história, que saiu para a rua nesta manifestação, criada nas redes sociais, que sai da sociedade civil. Vemos muita gente aqui. Sem dar bem pouco, eu dizia neste mesmo jornal, que eram sobretudo os jovens que vinham até aqui à Assembleia da República, neste momento as faixas etárias procorrem todas as idades. São novos, são mais velhos, são muita gente que resolveu vir até aqui. Por momentos, quando esta manifestação começou, parecia-me centrada apenas num pequeno grupo organizado. Mas, como podem ver, neste momento, são imensos os manifestantes. Agora, cria-se uma onda ao longo dos manifestantes. Muitos saltam e tentam que todos eles comecem a saltar. Basta, diz aquele cartaz, basta, o povo tem que lutar. É este o cenário às portas da Assembleia da República. É certo que lá dentro já não há ninguém. Os governantes, que são os destinatários destas palavras, não estão nesta Assembleia da República, mas certamente que não podem omitir que esta é uma verdadeira manifestação, é uma tomada de posição da sociedade civil, que hoje sai à rua para dizer um basta.